Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas vídeo-aulas. Então vamos adicionar, pessoal, aqui no meu form de pessoas, a gente vai adicionar então aqui duas opções para a gente então estar manipulando, inserindo os dados lá no meu banco de dados. Vamos criar então dois textfield aqui. Então, dá aqui um private, textfield. Vamos dar o nome aqui de tf1, vamos botar aqui o nome e telefone. Ou seja, vai ficar bem parecido com o que a gente fez lá no curso anterior, tf1. Só que lá a gente gravou então na memória do celular e agora a gente vai gravar em um banco de dados. Tá ok? Então vamos inicializar esses dois camaradas aqui. Vamos criar em algum lugar, deixa eu ver, vamos criar eles aqui. Então, tf1, temos, vamos criar aqui o nome, então igual a new textfield. Então primeiramente o labelzinho, vamos colocar aqui nome, nome da pessoa. E agora então, textfield, ponto, aceitando qualquer carácter, tá ok? Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Vejo que as propriedades aqui, na verdade, eu tenho, vamos ver aqui, as propriedades são, primeira coisa, o label, olha aqui em cima o label, aí vem o string que é um texto, aí o tamanho e essa constrante aqui, que vai ser o tipo. Então, aqui, o que vai ter aqui, a segunda opção, vamos deixar vazio, ou seja, como default não vai ter nada. E vamos deixar o tamanho aqui, vamos colocar aqui, aqui, 40 para o tamanho, tá ok? Beleza. Então, para o nome estar pronto, vamos fazer o telefone, ctrl, shift, setinha para baixo, tf1. Telefone, tf1, então, vai ser então aqui, telefone, telefone. 40 também, com qualquer tipo de caractere. Vamos adicionar esse camarada ao formulário, certo? Então, vamos vir aqui e vamos adicionar ao formulário. Vamos aqui, meu formulário, form pessoa, ou seja, o formulário de pessoa, ponto. Então, a gente vai estar adicionando aqui, append, vamos adicionar então o quê? Esse meu item, que vai ser o meu tf, nome. E também vamos adicionar a esse formulário, append, utf, fone. Beleza. Vamos dar um f6 aqui e vamos executar nessa nossa midlet. E vocês vão ver então que, ao entrarmos no formulário de pessoa, já terá esses dois elementos aqui, que são o nome e o telefone da pessoa, tá ok? Então, a gente vai poder utilizar esses dois campos, tanto para inserir, quanto alterar dados lá no meu servidor, tá ok? Pessoal, por enquanto, a gente está trabalhando somente com a midlet local. Então, a gente não viu nada ainda da parte que vai se conectar com o servidor. A gente vai ver devagarzinho, tá? Pessoa, beleza? Sair funcionando. Vamos entrar aqui. Vamos clicar aqui no novo, então. Ótimo. Então, a hora que a gente está aqui, por exemplo, Nerinetsky, tá? O telefone aqui, que vai ser, no caso, por exemplo, 54 da Informaticom, 3630-1222, por exemplo. Então, aí eu vou ter aqui a opção de gravar. Vai aparecer um menuzinho aqui, com a opção, então, de gravar esse item. Então, gravar ou cancelar, então, no caso, né? O gravar e voltar, alguma coisa assim. Então, vamos adicionar essa opção de gravar. Vamos adicionar aqui essa opção de gravar. Vamos usar um command aqui, gravar. Semi-excluir, semi-alterar e semi-gravar. Então, vamos inicializar esse semi-gravar aqui. Então, vamos ver aqui. Semi-gravar. Gravar. Que ele vai receber, então, gravar. Vou botar um aqui. E também... Já vamos botar um voltar aqui para ele. Já vamos botar um voltar também. Opa. Vamos botar aqui um voltar aqui. Semi- voltar. O que vai receber, então, voltar. E esse aqui vai ser um exit. Ou seja, vai ficar ali no lado esquerdo nosso. Tá ok? Só que, claro, a gente tem que criar ele aqui em cima também. Semi- voltar. Semi- voltar. E vamos adicionar esses dois aqui também à minha lista. Ao meu formulário, aliás. Então, vamos ver aqui. Form pessoa. Form pessoa. Ponto. Ponto. Então, add command. Vou adicionar um command. Temos aqui o CM. Sair não é o sair. É o voltar. Voltar. E também, quanto tive setinha para baixo. O voltar e o gravar. Certo? Muito bem. Não vamos nem rodar. Vamos já vir aqui embaixo. E vamos adicionar a esse formulário aqui o Diz também para ele. Para ele poder ficar escutando. E podermos trabalhar com as ações. Certo? Beleza. Aqui, ó. Form Diz aqui. Perfeito. Então, agora, o que a gente vai dizer aqui embaixo? Que se a ação ocorrer, é o CIF, a ação ocorrer, no CM voltar, então, o que a gente vai fazer? O display set current. Esse display aqui em cima. Display ponto set current. Vai ser o... Porque se eu tiver lá no gravar, lá na opção de inserir o set current, vai ser a minha lista. Tá ok? Então, beleza. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. For CM voltar. Então, ok. Vamos rodar isso daqui. Vamos ver se já está tudo funcionando. Então, se eu clicar no CM voltar, ele vai voltar para a minha lista. É feijão com arroz, né, pessoal? É tranquilo. Bem facilzinho, essa partezinha aqui. Vamos lá. Vamos rodar. E vamos testar a nossa implementação. Vamos lá. Vamos lá. Rodou aqui. Vamos lá, então. Clicamos aqui. Clicar, então, aqui no novo. Apareceu aqui. Temos as opções, então, aqui de voltar. E as opções de gravar. Vamos clicar em voltar aqui. Vejo que voltou. Então, vejo que está bem bacana. Nossa estrutura aqui. Está bem legal. Então, quando a gente clicar em gravar, ele vai gravar lá no banco de dados. Tá ok? Então, pessoal, a partir da próxima videoaula, a gente começa a ver a parte interessante, que é a parte, então, da conexão com o banco de dados. Aonde que eu vou, então, ter a possibilidade de listar, trazer nessa lista aqui, em vez dos dados que estão na memória do meu celular. Então, trazer os dados que estão lá em um banco de dados, lá no servidor. Tá ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula. Tchau.